Música Perfeito! Música 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 Bom gente, vamos começar por essas peças desde R$13,99 Então vamos ver De R$7,90 por R$13,99 A blusinha Essa daqui Também é a mesma coisa Olha que lindinha essa De R$12,90 por R$5,99 Agora as cores Essa daqui é de R$7,90 por R$13,99 Tudo R$5,99 Então tem umas estampadas Bonitinhas Aquela ali Bem bonita Essas aqui R$5,99 R$5,99 também Essa daqui também Com um detalhe aqui Olha essa que linda Olha R$5,99 De R$19,90 por R$5,99 Bem linda Achei essa Olha essa aqui também Olha Cheio de brilhos Lindinha também Olha os vestidos De R$29,90 por R$7,99 O tecido é bem bom Esse aqui é bem lindo também Por R$7,99 R$29,00 Olha só o tecido super bom E com esse precinho Olha só isso Que lindo Tem outra cor Brinquinhos também Tudo por R$7,99 Ai bonito esse Vamos ver esse também Mesma coisa Desde R$1,99 Esse aqui está R$3,99 R$3,99 Olha só daqui R$2,99 Esse daqui R$3,99 também R$3,99 Olha só Essas de estrelinhas R$3,99 Ai tem até de atratura R$3,99 Bem bonitinha essa de estrelas Umas folhinhas R$13,99 E essas básicas também R$13,99 Olha esses vestidos R$7,99 Ai é um macacão lindíssimo R$7,99 Esse vestido preto Eu amei também Vamos ver quanto R$7,99 Desse super fresquinho Esse aqui R$7,99 Tudo era tipo R$30,00 Olha esse brilhoso Também R$7,99 Olha esse aqui é mais quentão R$7,99 Vamos ver essa camisa aqui Que eu queria ter uma camisa assim Olha que linda essa Olha R$7,99 Olha várias brusinhas Desde 3 Então tem tudo que é estampa Diferente Com detalhe Sem detalhe R$7,99 Olha As calças que eu gosto de usar Mais levezinhas R$14,90 Olha que linda Essas aqui também R$13,99 Olha que amor Essa daqui Olha Um detalhezinho na manga Muito lindinha A calça jeans Tudo a R$5,99 Olha Várias cores Imagina R$5,99 Uma calça As blusinhas assim também R$5,99 De manga comprida Olha Isso aqui parece um moletomzinho Olha só Olha só o blusão R$7,99 R$7,99 Esse aqui R$7,99 Bonita essa blusa? Olha Olha que linda Olha Olha que linda R$7,99 De cedinha e tal Desde 7 Olha que amor Essa Olha Para amarrar assim Muito linda Olha Tudo a R$9,99 Então tem umas calças diferentes Aqui R$7,99 Olha Olha Sainha Com aqueles descontos Que tinha na outra loja Da C&A também Quando é azul Assim é R$30,00 R$50,70 Olha A bermudinha Que show Com 30% de desconto Bem bonitinha Pelo jeito Bem legal Sainha Olha a calça diferente Vamos ver Esse R$24,00 Linda essa calça Super linda Com desconto de 50% Coloquei mais blazer Para cá R$9,99 Bonito esse também Tudo R$9,99 Até esses casacos R$9,99 R$14,29 R$14,00 R$14,00 Olha os lencinhos R$13,99 Bem lindos Esse aqui R$13,99 Também R$9,99 A jaqueta Olha esse blazer Topíssimo R$9,99 Jaqueta também R$9,99 Olha esse aqui R$19,99 Essa calça R$19,99 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 Esse aqui R$19,99 Bem legal Com catuxo R$29,99 R$20,99 essa aqui ficou muito 19 bonita também 24 a blusinha olha que lindo esse vestido ficou muito 39 olha a calça social 29 que linda a saia 34 19 24 isso aqui é 29 que linda 5,99 13,99 13,99 vamos ver o quanto close 13,99 vamos ver esse aqui 9,99 13,99 isso aqui 13,99 tudo a 3 deixa eu mostrar assim esse lado que é melhor olha essa que coisa mais linda 13,99 tudo a 4 na verdade olha essa eu estou apaixonada olha isso que linda 4 ouros para a blusinha dessa aí tudo maravilhosa olha que lindo esse aqui 9,99 esse aqui é também 56 às vezes as meninas me perguntam muito lindo olha essa jantetinha também 9,99 9,99 00,00 Obrigado.